Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Dia 26 de 11 de 2021. Sexta-feira. Manhã é dia de descansar. Bom, meninos. A tia passou na última aula para vocês, na sexta-feira, na aulinha de matemática, porque é só uma aulinha, a tia passou para vocês esses problemas. Os bombons. Vamos corrigirmos? Bom, primeiro a tia vai falar na aula de português. Na aula de português eu vou mandar para vocês uma historinha, uma imagenzinha, e essa imagem a tia quer que vocês façam a historinha embaixo. Ah, tia, posso imprimir? Não, não precisa imprimir, não. Vocês vão olhar a imagem para produzir no caderno de vocês. tia, posso desenhar, pode, se você quiser poder desenhar. Mas, se você não tem habilidade, não precisa. Toda historinha tem que ter um título. né, e a gente começa com um par, grava com letra maiúscula, não se esqueçam disso. Depois, a nossa aulinha de matemática. Vamos corrigir. Atividades de matemática. Resolva as situações e problemas. A gente já passou isso aqui de 19, tá? Uma doceira vende bombons em caixas de vários tipos. Ah, colocando três bombons em cada caixa, de quantos bombons ela precisa para completar cinco caixas. Olha, ela coloca três bombons em cada caixa. Vezes cinco caixas, quinze bombons. Então, ela precisa de quinze bombons. Letra B. Colocando quatro bombons em cada caixa, de quantos bombons ela precisa para completar seis caixas? Olha, colocou quatro bombons em cada caixa. Então, ela precisa, quantos bombons ela precisa para completar seis caixas? Vamos multiplicar. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Então, ela precisa de vinte e quatro bombons. Agora, a letra C. Ela tem uma encomenda de quatro caixas, com cinco bombons em cada um. De quantos bombons ela vai precisar? Cinco bombons em cada caixa. Cinco vezes quatro. Cinco vezes quatro. Vinte. Então, ela precisa de vinte bombons. Agora, a letra D. A doceira roubou três caixas com seis bombons em cada uma. Três caixas com seis bombons em cada uma. Quantos bombons ela utilizou? Quantos bombons ela utilizou? Seis vezes três. Dezoito. Dezoito. Ele utilizou... Dezoito bombons. Dezoito. 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 Natal, tá? E depois do nosso Salão de Educação Física, vamos aprender a fazer malabarismo assistam o vídeo lá daquele professor ensinando malabarismo, depois eu quero que vocês passem o vídeo de vocês tá? Tentando fazer um malabarismo, tá bom? Bom, essa atividade de hoje, fiquem lá no grupo, atentos, que a gente vai mandar atividade de produção de terça de matemática no PDF, tá bom? Tchau, tchau bom descanso, bom sábado, bom domingo descanse, está cheio das férias então vamos aproveitar os últimos dias, né? Faltam duas semanas, se não me engano quase três, né? As aulas vão terminar dia 17 de dezembro, então vamos aproveitar o máximo esses últimos dias, né? Que o ano que vem ano novo, voltamos pra escola todo mundo, né? série nova, professora nova então vamos aproveitar os últimos dias, tá bom? Tchau, tchau, beijo, fiquem com Deus tchau, 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 tchau